fala pessoal aqui fala o Victor e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai fazer um teste de o que acontece se o que acontece se a gente da varinha a gente dá choque nesse ogro aqui e na bucha primeiro deixa eu ver essa receita aqui não é receita mas papel aqui pum 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 não posso esquecer disso vamos lá não pera pera o que era? tem que ir cadê? bora lá deixa eu ver essa varinha aqui vamos lá vamos lá primeiro com a bruxa vamos lá a bruxa fica toda em choque de novo de novo de novo de novo eu usei a varinha os dois choques agora não tem mais choque ah tem sim tem sim ufa agora vamos testar no ogro vixi já volta pessoal ai pessoal voltei agora bora fazer no pé que é de novo uia uia e comeu a mão da bruxa que tava ali na mão dele daí a bruxa foi pra lá é capturou é fez um petiço nele deu choque e ele esmaiou daí a bruxa pegou ele e ficou fazendo assim nele caraca mano que louco agora vou fazer assim pra se vingar dele então foi isso esse negócio ali tchau 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 tchau